Seja bem-vindo em nosso canal. Nos próximos capítulos, Alexa Josimara vai dar um bafão na novela Salve-se Quem Puder. Ela vai se embriagar, vai dar um show no caroquê, vai tomar banho na fonte, vai ter delírios, vai até beijar o caipira. Vou contar tudo, mas antes, inscreva-se em nosso canal, clica no botão gostei para receber os próximos vídeos. Alexa Josimara vai exagerar na bebida. O sitiante vai ver a atriz bebendo cajuzinho igual uma louca. O caipira vai tentar explicar que aquilo é uma pinga pura, muito forte, mas ela reage mal. Aí me erra, vai, quero me divertir, chega de perrengue. Prometo que não subo mais no palco, o caipira diz. E as outras? Você tem que ser discreta, isso é cachaça pura. Eita, quem segura essa mulher? Esbraveja Zezinho. Depois de trocar as provocações com ele, a moça vai subir no palco e vai cantar no caroquê, vai dar um show. O povo da festa sertaneja da cidade vai adorar e vai pedir mais. Zezinho, hora a hora admira mais a moça. Passa a noite atrás dela. Quando ele encontra a moça, está tomando banho na fonte da cidade. O caipira fica deslumbrado e a beija. A moça acha que é Renzo. E corresponde o beijo. Ele a leva para casa no colo, cheio de amor para dar. Mas ela cai no sono pesado no sofá. O pior está por vir. No dia seguinte, a atriz finge que não beijou o rapaz. E ele fica arrasado e com muita raiva. Toda vez que ficam sozinhos, sai faísta. Mas a atriz vai pedir para ele não criar ilusões sobre ela. E ele reage mal. Diz que ela o esnoba. Mas fica babando toda vez que chega perto dela. Por hoje é só. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho da notificação para receber as novidades. E não se esqueça de deixar um joinha. Isso é muito importante. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.